Salve, salve turma, bem vindo. Hoje é dia de pipa das antigas, pipa das antigas, velho. Vou contar uma história pra vocês que vocês vão achar o máximo. Tem muita gente aqui que é de São Paulo, né? Em São Paulo nós tínhamos uma pipa na década de 80, de 90, que o Márcio Santos, lá do grupo Pipa Articiterapia, resgatou essa semana e a gente tá trazendo ela aqui pro canal com autorização dele. Tá? Então ele falou, você pode testar, pode gravar, pode soltar pra rapaziada, porque essa vale a pena lembrar. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Pipa Cafifa. Pipa Cafifa e também conhecida como Cuecão, ou Pipa Cueca. Aí já suou, né, mais pá, tipo, nossa, Pipa Cueca, Cuecão das antigas e tal. Exatamente, mano, o Márcio Santos, velho. O Márcio Santos foi mexendo, 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 mexendo e chegou no modelo. Do Cuecão, da década de 80 e de 90. Também conhecida como Cafifa. Certo? Por que Cafifa? Porque ela tem um corpo menor, um bico pequeno. Aqui, a parte do corpo dela é pequena e ela tem um rabetão aqui pra baixo. Tá? E a vareta trava de cima e de baixo são bem largas. Então, ou seja, é uma pipa que pega muita força, uma pipa de arrastão. Só que ela tem toda uma manha pra preparar ela. Essa daqui, ó, pra vocês terem uma ideia. Ela é toda bambu-bambu, velho. Bambu-bambu. Então não tem como mexer nela, mexer e botar fibra e tal. Eu fiz uma adaptação dela pra fibra, só que ela ficou um pouco menos larga. Tá? Então eu vou mostrar pra vocês todas as características dessa pipa aqui hoje. Todas as características. Vou ensinar a vocês a fazer essa folha, que é a abelhinha. Tá? Vou passar as medidas dessa armação pra vocês. Vou botar ela no alto. Vou mostrar como faz a envergação dessa pipa, o cabreço dela e a rabiola dela. Certo? Então, mano, pipa das antigas. Vale a pena ser lembrado. O canal sempre traz alguma coisa diferente dessa época. E essa daqui é uma que vocês vão curtir. Não é uma pipa de combate, lembrando. É pipa pra soltar na época de temporada. Então vale a pena fazer um teste aí pra vocês poderem experimentar essa pipa. Então, nós vamos pro tutorial. Vamos começar aí com a folha. No final, eu vou passar pra vocês aí as medidas. Certo? Tudo bonitinho. Junto com as medidas, a gente já vai fazer o cabresto, a rabiola, tudo certinho. Porque ela é toda cheia de truque, toda cheia de manha. Então já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Tamo junto, rapaziada. Vamos pro tutorial. Então, rapaziada, ó. Esse daqui, tá? É o modelo da pipa. Que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Ela tem 65 centímetros, como eu falei no começo do vídeo. E é uma pipa das antigas. Então, pra combinar com uma pipa das antigas, a gente tem que fazer uma folha clássica das antigas. Aí você vai falar, ah, Luciano, essa folhinha aí, mó sem graça, mano. Você vai falar, essa folhinha aí, mó boi fazer. Listradinho. Só que é o seguinte, é listradinho. Só que tem muita gente que não sabe o nome dessa folha. Essa folha aqui, nesse modelo que a gente vai colar aqui, ela se chama abelhinha, mano. Exatamente, velho. Abelhinha. Então é uma folha muito, muito top. Fica muito bacana. Eu acho que combina perfeitamente com esse modelo de pipa. Então o que a gente vai fazer? Você vai precisar de faixas. Aqui eu já tinha cortado o modelo da pipa. Então eu já cortei as faixas na sequência. Mas você pode catar faixas preta e amarela, tá? Se você reparar, ela começa aqui com 7 centímetros. Aí vem 3 de 7 centímetros. Depois vem 3 de 5 centímetros. Depois 3 de 4 centímetros. 3 de 3 centímetros, certo? Então é simples assim. A única coisa que a gente vai tomar cuidado aqui agora é de fazer o quê? Então eu vou colocar uma daqui do lado, só para não atrapalhar a minha colagem. E eu vou mostrar para vocês aqui o truquezinho. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui a primeira faixa aqui, ó. Eu vou passar cola bem na pontinha, mano. Vamos fazer essa colagem aqui o mais fino que a gente puder. Aí você vem aqui com a preta, que é a mais escura. E vai colocar por cima. Certo? Aí a nossa próxima faixa aqui seria o quê? A amarela. Só que se eu jogar a amarela aqui por cima, vai aparecer a marca da cola, mano. Eu não quero que apareça a marca da cola. Então o que eu vou fazer, mano? Aqui é um trampinho de paciência, velho. Por isso que a gente chama de hipaterapia. Tá? Aí a gente vem aqui, ó. Vira a folha. E a gente vai passar aqui na parte preta. Aí viramos de novo. Vamos fazer a mesma coisa até o final, ó. Agora eu passo aqui na amarela. Pra colar a preta em cima. Eu sei que tem muita gente que acompanha o canal que sabe fazer isso aqui de boa. Mas tem gente que ainda não manja ainda. Eu vejo uns trabalhos aí, umas colagens, que acontece isso. O pessoal esquece de virar a folha e acaba que a colagem fica por cima. E aí fica aquela marca feia na folha. Aí eu vou virando, tá vendo? Trabalho de paciência. Você vai virando e vai colando. Parte por parte. Até acabar todas as colagens. Certo? Então, rapaziada, tá aqui, ó. A folhinha, a abelhinha, na cafifa paulista da década de 80 e de 90. Certo? Essa daqui, ela voa com rabiola, como eu falei no início aí do vídeo. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Já ensinei vocês a fazer a folha. Fiz a folha. Começa com faixas de 7 centímetros. 3. 3 faixas de 5 centímetros. 3 faixas de 4 centímetros. 3 faixas de 3 centímetros. E termina com o biquinho lá da sua pipa. Então, no caso dessa pipa, é assim. Se a sua pipa for menor, você faz menos faixas. Tá? E 2 de 7 centímetros. 2 de 5. Pra ela ficar legal. Então, essa daqui é a abelhinha. Agora, o que a gente vai fazer? No final do vídeo, você vai acompanhar aí. Eu vou preparar ela todinha. Tá? Ensinar você agora como fazer a envergação dessa pipa. Fazer o cabreço dessa pipa. A rabiola dessa pipa. Por quê? Essa pipa aqui, como é a pipa das antigas. A pipa das antigas é cheia de manha. Então, o pessoal das antigas vai lembrar muito disso. Então, tem o espaço certo da rabiola. Tem o tipo de fitinha certo. Tudo bonitinho. Então, acompanha aí que eu vou ensinar vocês a preparar ela todinha. Então, rapaziada. Aqui é o seguinte. O cabreço dessa pipa aqui. Ele se diferencia por quê? Porque você vai amarrar ele aqui. Você vai dar aqui mais ou menos um palmo aqui. Vai fazer o furo aqui. Amarrar e puxar pra baixo que nem raia. Não adianta fazer cabreço de 3 pontos. Não adianta amarrar direto aqui embaixo. Porque senão ela vai dar tapa. Então, o truque dela é esse. Você vai dar mais ou menos um palmo aqui. Vai fazer o furinho. Amarrar e puxar pra baixo. E amarrar aqui em cima. E o cabreço dela aqui do lado. Três dedos. Dois dedos e meios. Três dedos. Tá? Então, esse é o cabreço dessa pipa. Pra você fazer a envergação dessa pipa. Ela é toda de bambu. Então, se você tentar puxar direto do bico. Ela não vai. O pessoal das antigas já sabe. Mas, pra quem não sabe. O que a gente faz. Pega aqui. Amarra aqui. Aí você vem aqui e puxa aqui. Vai dar uma puxadinha. Pra dar uma envergada. Feito isso. O que você vai fazer. Você vai pegar aqui. E vai esticar lá no bico. Você vai puxar. Tá vendo que a folha vem junto. A folha vem junto. Não precisa ser muito não. Só um pouquinho. Pra esticar a linha. Você vem do outro lado. E faz a mesma coisa. Até o bico aqui. Ficar no centro. Tá vendo que ele puxa. Você tá pra ver na câmera certinho. Ele puxa. Deu uma puxadinha no ângulo certo. Você vem aqui na lateral e trava. Certo? A linha de trás. Vou até mostrar pra vocês. A linha de trás fica até frouxa. Se você quiser tirar depois. Aí. Eu sempre faço assim. Eu terminei de envergar. Eu já venho aqui e arranco ela fora. Tá? Ela tá envergada aqui. A rabiola dessa pipa. É importante você deixar o pescoço aqui. Muita gente me pergunta. Ah Luciano. Por que que deixa o pescoço aqui na pipa? Pra ela ganhar mais habilidade. Se você colar a rabiola aqui. Ela vai ficar muito lenta. Então aqui ela fica um pouco mais rápida. Como é uma pipa bambu-bambu. De 65 centímetros. Pesada. Forte. Então você precisa desse espacinho aqui. Tá? Agora o truque aqui é na rabiola. Se você usar uma fitinha muito leve. Essa pipa vai precisar de uns 100 metros de rabiola. E eu fiz como eu fazia antigamente. Eu peguei um saco de lixo preto. Grosso. Cortei as fitinhas com 20 centímetros. Fui fazendo a rabiola com dois dedos de espaço. Dois metros. Dois dedos de espaço. Depois eu fui abrindo. Pra três dedos de espaço. E fiz assim até o final. Essa rabiola aqui tá com 15 metros de tamanho. Eu rebotei ela no alto. Já testei. Ficou muito boa. Então se você vai fazer uma fitinha mais fina. Você vai precisar de muito mais rabiola. Essa daqui ficou perfeita. Porque é aquele saco de lixo grosso. Que a gente compra. 15 centímetros. 15 metros de rabiola. Deu certinho. Então agora a gente vai fazer o teste dessa pipa. A gente vai botar ela no alto. Vocês vão ver a desbicada dela. O arrastão dela. E eu vou falar as características dela. Beleza? Então acompanha aí. Aí rapaziada. Tá no alto. Tá no alto. 15 metros de rabiola. Tá no alto aí. Conecão. Vou dar umas desbicadas nele aqui. Pra vocês verem. Não é uma pipa rápida. É uma pipa de bairro mesmo. O vento tá meio fraco. A característica principal dessa pipa aqui. É o poder de arrasto dela. Ela tem um arrasto muito bom. Não é das melhores pipas pra desbicar. Muita gente das infigas não gostava muito dela por causa disso. Do formatão dela. Meio esquisitão. Eu curtia soltar ela. Tá vendo? Essa é a característica principal dela. Esse poder de arrasto. E é uma pipa pra você laçar de longe, mano. Tipo, não é pra você fazer laçar curtas. Aqui a gente mandava um, dois tubão pra laçar. Aí ela ganha um pouco mais de... De agilidade. Entenderam? Ela pega bastante altura. Então você vinha no... Como ela pega bastante altura. Você vinha no arrasto, mano. Dava um retão. Já batia no arrasto. Vinha só batendo a linha. E só via a pipa caindo. Então, ó. Para na mão pra vocês verem. Ela não roda. Com essa rabiola. Do jeito que eu expliquei. Quinze metros. Ficou perfeita. Tá? Tenta dar um retão nela aqui, ó. Pra gente encerrar o vídeo. Pra você. Sobe, Vipa, sobe. Então, rapaziada. Fica aí pra vocês, ó. Certo? Teste realizado. Então, essas são as características principais desse modelo de pipa da década de 80 e 90. Quem quiser fazer pra fazer um teste. Fique à vontade. Tamo junto. Nos vemos nos próximos. Fui. Teste realizado. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto